se homem usa brinco é pecado olha aí padre pecado pode não ser mas não convém aquilo que são paulo fala né tudo posso mas nem tudo me convém para que de acha um homem que é um brinco na orelha nós estamos vivendo agora num tempo completamente tomado pelo relativismo tudo é normal tudo pode né aí é cristão enchendo o corpo de tatuagem ah mas não é pecado sim não é pecado entrar no chiqueiro do porco e ficar se lambuzando na lama não eu posso muito bem fazer isso sem cometer pecado nenhum mas convém convém é pecado é você sei lá encher um copo de água botar um pouquinho de detergente dentro e beber não é pecado vai pra que eu vou fazer isso qual a necessidade então não é porque não é pecado que eu vou ter que fazer né vamos parar com isso ah se se não é pecado fazer tatuagem então vamos agora encher o corpo né fazer tatuagem até dentro do olho ah se a igreja não falou tudo agora tem que ser escrito né tudo tem que ser escrito a igreja tem que fazer um caderno de 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 regras não existe isso não gente é o bom senso para nós cristãos a regra é o bom senso e você me olhar aqui agora eu padre já pensou o padre gabriel com um brinquinho na orelha ia ficar uma coisa linda né então cuidado com essa essa coisa da moda ah porque é moda todo mundo tá fazendo botar um um pince na é pecado botar um pince aqui no nariz não tá não tá escrito não tá escrito em lugar nenhum que é pecado mas convém para um cristão uma mulher cristã botar uma argola no nariz vamos usar o bom senso minha gente né por exemplo antigamente fumar charuto era uma diversão né fumar cachimbo existem muitas pessoas idosas né que até hoje fumam cachimbo é pecado não agora uma coisa você tem que saber é prejudicial à saúde cigarro é prejudicial à saúde né eu não sei se o charuto é nunca pesquisei se o charuto é prejudicial à saúde mas eu sei que o cigarro é esse cigarro que se compra aí nos mercados né o próprio a própria embalagem vem dizendo esse produto causa câncer esse produto causa é estrago nos dentes esse produto causa impotência sexual esse produto causa é problemas no sei lá em tantos lugares mas mesmo assim o povo né então pecado não é porém não te faz bem né então por que fazer isso deixa de lado deixa de lado existem coisas que não estão escritas em lugar algum porém eu não sou é animal para viver adestrado o animal a gente consegue adestrar faça isso não faça isso o ser humano não ser humano vive pelo amor e pelo bom senso então não convém cristão fazer tatuagem goste de mim quem gostar mas eu falo isso não convém cristão fazer tatuagem se você fez deixa pra lá né não faça mais não convém cristão botar pinça nem no nariz nem no umbigo nem na língua nem em lugar nenhum e não convém homem usar brinco deixa brinco argola para mulher isso é adereço feminino comporte como homem se inscreva no canal